Fala pessoal, tudo bom? O teu pai tá on? Chegando hoje a série 39 do Forza Horizon 5, vamos falar sobre o verão nesse vídeo daqui, mas vou introduzir a série 39 em vocês. Começando pelo verão, 75 pontos na playlist, chegando aos 20 pontos a gente vai ganhar o Toyota Surer 1997, carro inédito na franquia Forza, está chegando oficialmente hoje ao jogo, vai ser raro sim, não estará disponível na concessionária, com toda certeza ele vai chegar a valer 20 milhões, então se você quiser ganhar dinheiro comprando esse carro para revender no futuro, você pode procurar ele no leilão, comprar por até 11 milhões e esperar ele chegar a 20 milhões para você vender. Chegando aos 40 pontos você vai ganhar um passe dos bastidores, o Horizon Backstage Pass, para você poder comprar o carro que você quiser dentre os carros que estão disponíveis na loja dos bastidores. Não sabe o que é isso? Tá perdido, irmão? Tem vídeo aqui no canal já explicando o que é e tudo como funciona o Horizon Backstage. A gente ainda não vai conseguir chegar aos 80 pontos hoje para ganhar o Mercedes-Benz 500E, mas quem tem as duas expansões e quem assina Game Pass Ultimate vai conseguir chegar aos 80 pontos ainda essa semana, antes de quinta-feira da semana que vem, para ganhar o Mercedes-Benz 500E. Esse carro também é raro, também não está disponível na concessionária, ele ainda está valendo 20 milhões, então se você tem um, venda logo o seu, que por enquanto está muito fácil de vender. E para você aumentar as chances de conseguir vender, você pode usar as dicas aqui do canal, criar uma tonagem gratuita igual a gente ensina em vídeo e baixar uma pintura para diferenciar o seu 500E dos outros anunciados. A gente só vai chegar aos 160 pontos no inverno e quando a gente chegar aos 160 pontos, a gente vai ganhar o GMC Typhoon, que também é raro, também não está disponível na concessionária, também ainda está valendo 20 milhões, então eu vou sugerir para você vender o seu caso você tenha também. Por enquanto também está bem fácil de vender e para aumentar as chances de vender, você pode, é claro, criar uma tonagem gratuita e baixar uma pintura para diferenciar o seu dos outros anunciados. Se você quiser comprar esses carros para revender no futuro, eu acho que eles não vão ficar com o valor limitado no leilão, então eu acho que vocês podem pagar até 5 ou 6 milhões em cada um deles. Voltando a falar sobre o verão, agora a pergunta que os novatos fazem todas as semanas. Mas pai, como é que eu faço 20 pontos? Como é que eu chego a 40 pontos? Como é que eu zero a playlist fazendo 75 pontos? Como eu ganho esse carro e o passe dos bastidores e como eu ganho esses dois carros daqui? Simples, galera, vocês precisam fazer todos esses desafios daqui. Fazendo todos esses desafios, vocês ganham o Toyota Soul Rare, ganham o passe dos bastidores e ganham todos os outros prêmios que eu vou falar a partir de agora para vocês, começando pelo desafio semanal do Forza Tom, que te dá 5 pontos na playlist e também te dá 160 pontos Forza Tom, caso você já tenha a casa que dobra os pontos Forza Tom. Se ainda não tiver a casa que dobra os pontos Forza Tom, vai ganhar 80 pontos Forza Tom. Não sabe que casa é essa? Está perdido, irmão? É a casa La Solariega, em Teotihuacan. Nessa semana, a gente precisa usar a Ferrari F50, que tem na concessionária, embora não seja baratinha, mas todo mundo vai ganhar fazendo a prova. Então você não precisa se preocupar em comprar esse carro. No primeiro capítulo, a gente só precisa entrar na Ferrari e dirigir de 10 a 15 metros. Já vai contar. Se não contar, é porque bugou o seu desafio semanal do Forza Tom. E se bugar o seu desafio semanal do Forza Tom ou qualquer outro item da playlist do festival, eu vou sugerir que você encerre o seu jogo e reinicie o seu Xbox. Isso geralmente resolve. Mas atenção para a galera da nova geração, não adianta reiniciar seu Série S ou Série X sem encerrar o jogo primeiro. O Quick resume manter o jogo aberto. Você precisa encerrar o jogo primeiro e reiniciar depois. Concluindo o primeiro capítulo, No segundo capítulo, a gente tem que ganhar 6 estrelas em áreas de velocidade. Serve qualquer área de velocidade do mapa. Você pode tunar sua Ferrari F50 para o topo da classe A ou para o topo da classe S1 para ficar mais fácil. No terceiro capítulo, a gente tem que ganhar uma corrida de velocidade de estrada. Eu vou mostrar agora para vocês quais são. As corridas de velocidade são essas daqui com o fundo azul claro no mapa. Qualquer uma que você fizer e vencer, está valendo. E no último capítulo, a gente tem que tirar uma foto da nossa Ferrari. Que coisa difícil. É, ué. Assim, a gente concluiu o desafio semanal do Forzatom. Agora eu vou explicar todos os desafios diários do Forzatom, porque a galera costuma ter dificuldades. São 7 desafios diários, um por dia. Cada desafio diário te dá 1 ponto na playlist, completando os 7 desafios diários, 7 pontos na playlist. E cada desafio diário te dá 20 pontos Forzatom, caso você já tenha a casa que dobra os pontos Forzatom. Se não, vai ganhar 10 pontos Forzatom. Primeiro desafio diário, todas as pequenas coisas. Vença um evento de circuito de estrada em qualquer carro do tipo especial Horácio, caos de microcarros. Isso daqui você provavelmente vai ter que criar um evento. Eu vou mostrar agora para vocês como é que é. Estou aqui no circuito do Horizon México, mas vale qualquer circuito. Não precisa ser esse daqui. Você vai entrar em solo mesmo, não tem problema. E aí você vai criar um projeto, ou você pode usar o projeto que alguém já tenha criado. Certeza absoluta que a partir de hoje vai ter muito no centro criativo esse tipo de projeto com o tema de microcarros. Você vai criar projeto e você vai aqui em especial Horizon e aqui você vai chegar aqui ó, microcar madness. Você vai ter que criar um evento com esse tema. Aí você vai escolher a classe que você quiser. Pode deixar aberto mesmo. E aí você só precisa publicar. Você não precisa nem fazer test drive, a não ser que você queira fazer uma rota diferenciada. Pronto, já foi criado o evento. É só você correr, só isso. E vencer, é claro. Segundo desafio diário, impacto profundo. Ganha uma habilidade de aterrissagem forçada. Essa habilidade é fácil. É só você cair em cima de alguma coisa. Pode pular nas dunas blancas, pode pular em qualquer placa de perigo. Você precisa cair em cima de cerca, em cima de guarda-reio, em cima de um arbusto, em cima de uma árvore quebrável, em cima de uma placa. Qualquer coisa quebrava que você cai em cima, você ganha essa habilidade. Terceiro desafio diário, você não alcança. Consiga uma bandeira no pega-pega de bandeira. Eles chamam de pega-bandeira. Bom, isso é nos jogos recreativos, né? Isso é lá no Horizon Open. Quarto desafio diário, aquele que o Ramiro pilota o avião. Nossa! Referência Friends aqui, quem entendeu? Nossa, botaram Ramiro em vez de Ramiro. Meu Deus do céu. Conclua a expedição em Tulum. Vou mostrar aqui no mapa onde fica essa expedição. É essa expedição daqui que você precisa concluir. Se você já fez, você vai ter que fazer de novo, tá? Antes, penúltimo desafio diário, mostre o dinheiro. Gaste 25 mil créditos em aprimoramentos de carros. Pai, onde é que faz isso? Eu não sei, tá bom. Você vai entrar em qualquer casa ou festival, vai na oficina, aprimoramentos e tunagens, você vai aprimorar personalizadamente o seu carro da maneira que você quiser, gastando pelo menos 25 mil créditos, ou você pode baixar uma tunagem de alguém aqui em encontrar configurações de tunagens. Só isso. Penúltimo desafio diário, Rede Cartoon. Vê-se uma corrida de velocidade de estrada com aprimoramentos instalados no carro. As corridas de velocidade de estrada, eu já mostrei quais são. Aqui serve qualquer carro, qualquer classe, com qualquer tipo de aprimoramento. Fácil. E o último desafio diário, Cossinadador. Tirei uma foto do Escort RS Cosworth de 1992, belíssimo, lá nas cascadas de água azul, que eu vou mostrar agora para vocês onde fica. As cascatas de água azul, ou cascadas de água azul, são aqui, elas ficam aqui, galera. Bem pertinho do Festival Horizon Wilds. É só você dar uma viagem rápida para cá, eu vou dar uma viagem rápida para essa placa de XP. Olha aqui, eu estou bem nas cascadas de água azul, tá? Esse desafio diário ainda não está valendo, ainda não está rolando, mas aqui é bem onde fica as cascadas de água azul. Eu vou mostrar exatamente no mapa agora, deixa eu sair do modo foto. É aqui, galera, do lado dessa outra placa de XP. Então é mais fácil você dar a viagem rápida para essa placa de XP aqui. Na loja do Forza Tom, para variar, a gente tem dois carros que estão disponíveis na concessionária. O TVR Cerber Speed 12 é muito bom, por 300 pontos Forza Tom, mas só vale a pena você pegar se você não tiver ainda. O que de melhor tem na loja do Forza Tom é o passe dos bastidores, o Rorazio Backstage, por mil pontos Forza Tom. Será que agora, ou a partir de agora, a galera vai começar a farmar pontos Forza Tom? O que vocês acham? Comentem aqui. Vamos falar agora sobre os eventos da temporada. A gente tem o Horizon Arcade dando três pontos na playlist, aquele círculo rosa. No mapa, é só você apertar A que já vai abrir. Temos a prova, que é o principal evento de toda a playlist, que é o campeonato online contra dravatares imbatíveis, que é o nível de dificuldade mais alto do Forza Horizon 5. Por isso mesmo, a prova é o evento que mais recompensa o jogador. Ela nos dá 10 pontos da playlist, que ajuda muito a ganhar esse carro daqui, e o passe dos bastidores também. O grande problema da prova, porém, é o mesmo, ser o campeonato online contra dravatares imbatíveis, que é o nível de dificuldade mais alto do jogo. Por conta disso, a gente precisa da ajuda dos amiguinhos da nossa equipe para ganhar da equipe dos dravatares. E o que geralmente acontece é o contrário. Os amiguinhos da nossa equipe não sabem jogar em cooperação, eles atrapalham mais do que ajudam, te jogam para fora do checkpoint, te jogam para fora da pista, a nossa equipe acaba perdendo, a gente não ganha os pontos, nem o prêmio, que essa semana é a Ferrari F50, que tem na concessionária. Não procure esse carro para ganhar dinheiro, mas a gente vai usar ele no desafio semanal do Forza Tom. Então, se você tiver dificuldade para fazer a prova ou qualquer outro evento dentro do jogo, eu vou sugerir que você entre no nosso servidor do Discord. O link está sempre na descrição de todos os vídeos e todas as lives. O aplicativo é gratuito, tem para Android, tem para iOS, tem para Windows, tem até para Xbox, chega lá no chat e pede ajuda. Galera, eu ainda não sei como vai ser o meu sábado, para quem está acostumado a jogar comigo nas lives ou assistir. Domingo, eu já sei que eu vou levar várias coisas da minha falecida tia avó para um sítio. Então, domingo, eu já sei que eu vou passar o dia inteiro na rua. Não sei como será meu sábado ainda. Voltando a falar sobre a prova, nessa semana, a gente precisa usar qualquer Toyota Supra da década de 90 ou o Nissan Skyline também da década de 90 na classe B700. depois nós temos três event labs, cada event lab dando três pontos na playlist, fazendo os três event labs, nove pontos na playlist. No primeiro event lab, além dos três pontos na playlist, a gente vai ganhar um super sorteio e a gente precisa usar super hot hat na classe B700. No segundo event lab, além dos três pontos na playlist, a gente vai ganhar uma roupa de dinossauro. Nossa! E a gente precisa usar qualquer carro Rally Moderno ou Monstros do Rally na classe A800. E no terceiro event lab, a gente vai ganhar três pontos na playlist, o Runiga RS200, que não é raro, tem a concessionária, custa 500 mil créditos. E a gente precisa usar brinquedos de pista extremo na classe S2998. Depois nós temos uma placa de perigo, um radar de velocidade e uma área de velocidade. Cada uma dessas proezas te dá dois pontos na playlist, completando as três proezas, seis pontos na playlist. E cada uma dessas proezas te dá um super sorteio, completando as três proezas, três super sorteios. E nessa semana, a gente precisa usar qualquer carro britânico da década de 90 na classe S1900. Aqui a gente já vê três opções de carros britânicos da década de 90. O Jaguar XJR15, o TVR Speed 12 e a McLaren F1 GT. A placa de perigo hotel é aqui. A gente tem que conseguir pelo menos 150 metros. É mais do que três estrelas. Vai ter que ter uma tonagem boa de arrancada para essa placa de perigo aqui. O radar de velocidade autopista é na rodovia. E a gente tem que conseguir pelo menos 354,1 km por hora. Tá bom. Aqui é menos de três estrelas. E a área de velocidade no campo de aviação é essa daqui. A gente tem que conseguir mais de três estrelas também. 249,4 km por hora. Aqui você já vai precisar do carro com tonagem boa para curva. Depois nós temos apenas dois campeonatos. Muito pouco, na minha opinião. Cada campeonato te dá cinco pontos na playlist. Completando os dois campeonatos, dez pontos na playlist. Esse primeiro campeonato aqui do Mustang é na terra. A gente vai ganhar o Ford Mustang SVT Cobra 1993, que não vale nada. Tem na concessionária. E a gente precisa usar carros que custem 30 mil créditos ou menos na classe B700. E no outro campeonato, que é a corrida de rua, a gente vai ganhar o Subaru Empresa 22B, carro que é raríssimo aqui no Forza Horizon 5. Deveria valer 20 bilhões, porém ele está com valor limitado no leilão. Há muito tempo já. Deve ter quase dois anos que ele está com valor limitado, entre 1.700.000 e 2.100.000. Então, se você já tiver um aí e ficar com dois, não vende não. Guarda, vai que um dia desbloqueie o valor desse carro no leilão. E a gente precisa usar qualquer Subaru na classe B700. Lembrando sempre que você precisa fazer as três corridas em sequência que ficam com fundo branco no mapa em cada um dos dois campeonatos. Se você for para o segundo campeonato sem terminar o primeiro, você não ganha os pontos nem os prêmios. E agora vamos para o principal. Caça ao tesouro. Fala sério, você veio aqui só ver caça ao tesouro, não foi não? Não, nada a ver, irmão. Confessa. Acertou. Ah, miserável. Eu sei. O Caça ao Tesouro vai nos dar três pontos na playlist e 90 mil créditos que não valem nada. Essa semana, o Caça ao Tesouro é pilotagem de alta cobrança e a pista de tesouro é este Muscle Car dos anos 90 tem um pouco de veneno e seu nome cobra. Seu veneno não é mortal, mas pode ser difícil de domar. Vá para a pista de arrancada, a vitória é seu objetivo, faça isso com sucesso. E o tesouro você reivindicará. Eu vou pegar o Mustang SVT Cobra 93, que é o prêmio desse campeonato daqui. Vou correr uma corrida de arrancada com ele. Deve ser só isso que a gente precisa fazer. Já estou no meu Mustang 93, vou entrar nessa corrida de arrancada daqui de Teotihuacan, que fica aqui no mapa, mas serve qualquer corrida de arrancada do mapa, tá? Vamos ver se é só isso que a gente precisa fazer mesmo. Mustang SVT Cobra R93. No desafio semanal do Força Tom, no desafio de fotos, no caça ao tesouro, normalmente você não precisa deixar o jogo no muito habilidoso ou acima disso. Qualquer nível de dificuldade vale. Então eu baixei um pouco o nível de dificuldade para ficar mais fácil a minha vitória, se não fosse por esse cara aqui do lado, né? Mas eu acho que eu vou conseguir a vitória assim com facilidade. E aí já vale a dica para vocês também. Não precisam se matar para ganhar essa corrida de arrancada daqui. Nem criei tunagem para arrancada. Vamos ver se vai aparecer agora. Pronto, desafio tesouro concluído. Vamos ver no mapa onde que está o círculo. Está lá no Estádio Horizon? Ah, não. Já ia falar. Mudou? A série continua lá? Vou dar uma viagem rápida para essa placa de XP aqui. Vamos ver agora a pista do tesouro. Onde é que está? Não apareceu. Uai. Tá bom. Vou entrar aqui para ver. Do lado da casa. Ok. Tá bom. Aqui a gente tem umas casas. Vou procurar então esse baú do tesouro. Aqui a gente tem várias casas. Vocês sabem que eu sou daltônico, né, gente? Então assim, a cor daquela casa que está lá eu não sei qual é, não. Ai, ai. Será que é uma dessas casas daqui, gente? Não sei. Eu acho que não é, não. Uma hora depois. Kiko, tesouro, coração, cadê você? Dois mil anos depois. Ah, deve ser do lado dessa casa daqui. Ah, já vi o baú do tesouro. É do lado dessa casa. Nossa, 90 mil créditos que não servem para nada. Tá bem aqui então, galera. O tesouro está bem aqui. Enfim, caça ao tesouro concluído. Nossa, eu achava que essa casa era casa jogador, mas não é não. É parecida com uma casa jogador. Depois do caça ao tesouro, a gente tem desafio de fotos que a gente precisa usar o Subaru desse campeonato daqui. A gente vai ganhar dois pontos da playlist e uma roupa de recompensa. Nossa, que bosta. Hashtag investir para impressionar. Tira uma foto do Subaru Empresa, só isso. Eu já vou entrar aqui no meu Subaru Empresa. Tem que ser o 98, tá, gente? Tem que ser o 98. Tem que ser o 22B. Eu vou tirar a foto aqui mesmo onde eu acabei de fazer o caça ao tesouro. Já tirei a foto. Vamos ver se vai funcionar. Pronto. Fácil, fácil, galera. Desafio de foto concluído. Depois do desafio de fotos, a gente tem o esconde-esconde. Vamos ganhar dois pontos na playlist e o super sorteio. Depois nós temos o Eliminator dando dois pontos na playlist e o melhor prêmio de toda a série 39 do Forza Horizon 5. Uma frase do Forza Link. A gente só precisa terminar em 30º lugar ou posição melhor. Depois nós temos os dois rivais mensais. Cada rival mensal te dá um ponto por semana, quatro pontos na série completa. Fazendo os dois rivais mensais, você ganha dois pontos por semana, oito pontos na série completa. Por isso que a gente vai conseguir chegar aos 80 pontos ainda essa semana. Óbvio, quem tiver as duas expansões do Forza Horizon 5 e quem for assinante de Game Pass. Nos dois rivais mensais, você só precisa apertar A, já vai carregar o circuito, já vai carregar o seu rival. Você só precisa completar uma volta sem bater e sem usar o retroceder. Depois nós temos os quatro eventos das duas expansões do Forza Horizon 5. Sim, você precisa ter expansões para poder fazer esses eventos. Começando pela expansão Rally Adventure, a gente tem o radar de velocidade dando dois pontos na playlist e o super sorteio. A gente precisa usar carros italianos da década de 90 na classe A800. E temos o campeonato de temporada dando cinco pontos na playlist. A perua Audi RS2, que não vale nada, tem na concessionária. E precisamos usar Hot Hatch Retro da década de 90 na classe C600. Por fim, na expansão Hot Wheels, a gente tem uma área de velocidade dando dois pontos na playlist e um super sorteio. Precisamos usar também qualquer carro italiano da década de 90 na classe A800. E temos o campeonato de temporada dando cinco pontos na playlist. O mais da RX7 em 1997, que não vale nada, tem na concessionária. E a gente precisa usar Muscle Cars Retro da década de 90 na classe B700. Então é isso, galera. Não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de hypar o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives. que a gente vai trazer aqui para o canal, beleza? Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord está na descrição do vídeo, é por lá que a gente joga, é por lá que a gente grava, e também o link do nosso grupo sobre Forza Horrível no Facebook está na descrição do vídeo. Valeu, galera! Então eu fui! E aí